Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje o tema é uma sugestão de uma querida inscrita do canal. Ele é minha alma gêmea? Vamos saber se a pessoa que você ama é realmente a sua alma gêmea? Eu vou embaralhar o primeiro monte e o segundo monte. A carta que sair depois desta carta, a carta das estrelas, que é a carta do destino, é a carta que está escrita nas estrelas. A carta que sair após essa carta será a sua resposta. Então vamos procurar a carta das estrelas para saber a resposta na carta seguinte. Então vamos lá. Vamos embaralhar. Embaralhado. Vamos embaralhar o segundo monte. Vamos embaralhar o segundo monte. Agora escolha um monte. Monte de número um ou monte de número dois. Vamos saber se a pessoa que você ama é realmente a sua cara metade. É a sua alma gêmea. Monte de número um ou monte de número dois. Se concentre para escolher o monte certo. Monte de número um ou monte de número dois. Pense na pessoa amada. Se concentre. Peça orientação ao seu anjo da guarda para tirar a carta certa. O monte certo. Monte de número um ou monte de número dois. Escolheram? Então vamos lá. Vamos procurar a carta das estrelas. Vamos saber qual será a carta que sairá após a carta das estrelas. Vamos saber a resposta. Se essa pessoa é realmente sua alma gêmea. Vamos procurar a carta. Vamos procurar a carta das estrelas. Para você que escolheu o monte de número um, vamos saber qual é a carta seguinte, a carta das estrelas. Qual é a carta que irá trazer a resposta? Saiu a carta das estrelas. Será que essa pessoa é realmente a sua alma gêmea? Então vamos saber a resposta. A carta seguinte é a sua resposta. Saiu a carta da raposa. A carta da raposa eu vejo como uma carta negativa, tá? A carta da raposa é uma carta de alerta, é uma carta de espionagem, tá? É uma carta que representa pessoas te observando, é uma carta assim de atenção, tá? Representa armadilhas, representa assim uma pessoa enganadora. Então eu acredito que essa pessoa ainda não é a sua alma gêmea. Essa pessoa que você está ainda não é a pessoa especial que vai aparecer no seu caminho para te fazer feliz, para realizar um casamento, uma união perfeita com você, tá? Eu vejo essa carta como uma pessoa mascarada, eu vejo essa carta como uma pessoa muito esperta, uma pessoa muito inteligente, sabe? Então não é uma carta muito positiva, é uma carta assim de astúcia, sabe? É uma carta que não traz assim uma mensagem muito positiva, então eu não vejo essa carta como uma carta positiva. Então eu represento assim um não, uma carta negativa. Então essa pessoa ainda não é a pessoa do seu destino, ainda não é a sua alma gêmea, tá? Pode ser que ainda você venha conhecer, mas no momento, hoje, nessa tiragem, representa um não, tá? Agora vamos procurar a carta das estrelas no monte de número 2. Vamos procurar agora a carta das estrelas no monte número 2. Para você que escolheu o monte número 2, vamos procurar a carta das estrelas. Saiu a carta das estrelas logo na segunda carta. Agora vamos saber qual é a mensagem da carta seguinte. A carta seguinte é a sua resposta. Saiu a carta do caminho. Então a carta do caminho representa a escolha, representa também o seu caminho. Então, para você, é uma carta positiva, tá? Para você que escolheu a carta de número 2, eu vejo como sim. Sim, essa pessoa é a sua alma gêmea. É a pessoa que está no seu caminho, tá? Porque saiu essa carta aqui, representando um caminho ao lado da carta das estrelas. Então eu vejo essa pessoa como uma pessoa do seu destino, uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira, tá? Uma pessoa que realmente faz parte aí do seu caminho, do seu destino. Então, eu vejo como uma carta positiva e como uma carta, sim, de confirmação que essa pessoa é uma pessoa do seu destino, é uma pessoa do seu caminho, é algo que deveria acontecer, é uma pessoa que realmente apareceu no seu caminho. Então eu vejo como sim. Então é uma carta muito positiva. Para você que escolheu a carta de número 2, o tema de hoje é, ele é a minha alma gêmea? Para você que escolheu a carta de número 2, sim, essa pessoa está no seu destino, ela é a sua alma gêmea. Agora, para você que escolheu a carta de número 1, eu vejo como não, tá? Então, uma carta de número 1 representa um não e a carta de número 2 representa um sim, tá? Então esse foi o tema de hoje, uma sugestão de uma querida escrita do canal, que eu não posso divulgar o nome, tá? Um beijo para você, minha querida, que pediu aí para te presentear com esse tema. Então eu fiz o tema que você me pediu, tá? Da alma gêmea, espero que você tenha gostado, espero que você tenha tirado um monte de número 2 e não um monte de número 1. Mas se você também escolheu um monte de número 1, tenha fé, tenha esperança, porque tudo acontece no tempo de Deus. Não é o nosso tempo e, com certeza, a pessoa especial do seu caminho ainda vai chegar e vai te trazer muita alegria, muita felicidade, tá? Muito obrigada, meus queridos amigos, por terem assistido esse vídeo e uma excelente noite para vocês. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe nas redes sociais, ajude o nosso canal a crescer. Faça uma avaliação do meu trabalho lá no Facebook, se você fez uma tiragem de cartas ciganas comigo, ou se você fez um trabalho espiritual. Coloca lá uma avaliação se você realmente gostou, tá? Para que outras pessoas possam ver, possam ler e conhecer também o meu trabalho, tá bom, meus queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Eu vou colocar na descrição abaixo o link da descrição da avaliação, se você fez uma consulta comigo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo, meus amigos. Obrigada e até o próximo vídeo.